Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Al Jazeera, dos Emirados Árabes, anunciou nesta segunda-feira a venda do atacante Vitor Sá para o Botafogo. O jogador é aguardado na quarta-feira no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e ser oficializado pelo Glorioso como mais um reforço para o campeonato. Brasileiro e a Copa do Brasil com contrato de três anos. Oficial. O Al Jazeera concordou com a proposta enviada pelo clube brasileiro Botafogo de adquirir os direitos do jogador brasileiro João Vitor e deseja a ele sucesso em seu próximo passo na carreira, escreveu o clube miradense, no Twitter. O Botafogo vai pagar 2,5 milhões de dólares na contratação de Vitor Sá, que anotou quatro gols e cinco assistências em 28 jogos nesta temporada pelo Al Jazeera. Antes, ele atuou dois anos no Wolfsburg, da Alemanha, e passou também por Capemberger e Las Lins, da Áustria. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.